Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência registra também a presença remota do deputado Bruno Enga. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater a real situação financeira do Estado. Para reconhecer os resultados fiscais, o saldo encaixa na conta única do Tesouro Estadual em face do não pagamento de ajuda de cursos diárias e férias-prêmio aos servidores públicos, civis e militares. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. O Físico do Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral de Polícia Civil, prestando informações relativas aos requerimentos número 4171-2019, de autoria do ex-deputado. Informando que a vistoria veicular é um meio para se evitar fraudes em transferências veiculares, bem como para se verificar equipamento de segurança, sendo a sua exigência uma demanda legal. Registrou que a portaria número 1911-2019 previu a vistoria veicular em sintonia com a portaria CONTRAN 466-2013, combatendo fraudes anteriormente realizadas e que o assunto já foi objeto em lide entre a Associação Profissional de Despachantes e Documentalistas de Minas Gerais do Estado. 4.501-2019, de autoria do ex-deputado. Informando que encaminhou o expediente referente à servidura Valéria Rosalina Dias, do Instituto Criminalístico, lotação da servidura, Corredoria Geral do Polícia Civil, bem como a Comissão de Assédio Moral para Ciências e Medidas Pertinentes. Destacou que foi agendado atendimento social em favor da servidura. 6.569, de autoria do ex-deputado, informando que aceita o desclarecimento prestado pelo Departamento de Trânsito, conforme a seguir a Lei nº 18.037, o Decreto nº 45.919 e a Portaria nº 708 do DETRAN, fundamenta a atuação das empresas concessionárias de veículos por meio do sistema de racionalização e prévio registro, no que indicam o objeto da plataforma e as entidades privadas que podem delas se utilizar. SRPR, consiste na inserção de dados para pré-registro e placamento eletrônico. 7.791, de autoria do deputado Andréa de Jesus, informando que foi instaurado o procedimento investigatório em trâmite na 4ª Delegacia da Polícia Civil, no qual as dirigências estão em curso, visando apurar os fatos envolvidos no âmbito do Centro Socieductivo Santa Clara, nessa capital que envolve o espancamento de adolescentes dentro da referida unidade por monitores do Instituto ELO. Trata-se de inquérito policial PCNET, conforme o número, instaurado no dia 31 de maio de 2021. Oficio do Sr. Rogério Greco, Secretário de Estado de Segurança e Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 6629, de autoria do deputado, informando que quanto à despesa do Estado com a ajuda a cada usuário de torneio de eletrônica, de acordo com o Sistema Integrado de Administração SEAF, a execução no escopo da ação 4425. Manutenção e ampliação do monitoramento eletrônico do exercício 2020 foi de R$ 9.341.292. 7481, de autoria do deputado Carlos Henrique, informando que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não possuem gestão sobre a emissão e envio de carteiras nacionais de habilitação e sugerem encaminhamento de demanda em questão para a Polícia Civil de Minas Gerais. Era muito mais simples, né? O secretário encaminhando do que devolver uma resposta dessa. Essa é a máquina. Passa-se a segunda fase do dia e compreendo discussão e votação de proporções, dispensa ou apreciação do plenário. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Coloco em votação os requerimentos números 8.817, 8.823, 8.824, 8.835, 8.843 e 8.844, todos 2021, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, deputado João Leite, vota sim. Deputado Sargento Rodrigues, como vota? Voto sim, presidente. Deputado doutor delegado Eli Grilo, por favor, se aproxime de um microfone e manifeste o seu voto nos requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Como vota, sua excelência, o deputado doutor delegado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Sua excelência, o deputado Bruno Engler, como vota? Voto sim, seu presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o deputado Sargento Rodrigues. Requerimento em turno 1 de autoria do deputado Eli Grilo, 8.825. Em votação, requerimento. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Bruno Engler. Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento 8.825.2021. Requerimento da deputada delegada Cheira, 8.826.2021, em turno 1. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Bruno Engler. Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Este presidente vota sim. Portanto, estão aprovados o requerimento 8.826.2021 da deputada Cheira. Passa-se a terceira fase do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. E a palavra, vossa excelência. Serei breve, presidente João Leite. São requerimentos de pedido de providências à polícia militar, todos eles. Farei a leitura inicialmente em bloco, cada um por sua vez, para que vossa excelência possa colocar a votação em bloco. Primeiro requerimento, seja encaminhado à polícia militar a pedir providência para que seja realizado aumento do efetivo policial no destacamento de Virgem da Lapa. Segundo requerimento, seja encaminhado à polícia militar a pedir providência para que uma viatura tipo caminhonete 4x4 seja destinada ao destacamento de curral de dentro. Seja encaminhado à polícia militar a pedir providência para que seja realizado o aumento do efetivo policial no destacamento de Tinga. Seja encaminhado à polícia militar a pedir providência para que seja enviado ao destacamento de Indaiabira, uma espingarda Caribe 12 e uma pistola de emissão de impulso elétrico. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, o deputado João Leite vota sim, como vota a sua excelência, o deputado doutor delegado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Engler. Voto sim, seu presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Deputado João Leite, pela ordem. Estão aprovados. Continua com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Nós temos aqui dois requerimentos, um de autoria do deputado delegado Acheira e deste deputado, ambos protocolados no mesmo dia, mas com objetos semelhantes. Sugiro, deputado João Leite, que a gente possa apreciar os dois requerimentos. A delegada Acheira, nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada a audiência pública para debater os direitos dos policiais penais, qualificados como a graduação em nível superior e a promoção por escolaridade reconhecida pelo Estado. O de minha autoria, o deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para debater a concessão da promoção por escolaridade, adicional de servidor estadual previsto no artigo 19 da lei 15.464.2005, bem como a validade da regulamentação imposta pelo decreto 44.769, no que tange aos requisitos necessários à sua concessão. Salienta-se que o tema foi regulamentado pelo decreto 44.769 e também pela resolução conjunta CEPLAG 66.74.2008, que inauguraram divergência quanto à autoaplicabilidade ou não do dispositivo em questão. No âmbito do Poder Judiciário Mineiro, o tema é objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o número constante no requerimento. Assim, diante da relevância, os dois requerimentos, deputado João Leite. Qual protocolou o primeiro, seu presidente? O da deputada Sheila. Não, acho que é o requerimento que vale, não é? A presidência vai suspender a reunião para entendimento. Estão suspensas, está suspensa a reunião. ...mais qualificados com a graduação em nível superior e a promoção por escolaridade reconhecida pelo Estado. Em votação, o requerimento, deputado João Leite, vota sim. Como vota, sua excelência, deputado, doutor delegado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Engler. Abra o microfone, por favor, deputado Bruno Engler. Nós não ouvimos a sua manifestação. Voto sim, seu presidente. Obrigado, excelência. Como vota, sua excelência, a vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputada delegada Sheila. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, excelência. Portanto, está aprovado o requerimento da deputada delegada Sheila. Em votação, o requerimento, deputado sargento Rodrigues, sua excelência, requer debate em audiência pública para tratar da concessão da promoção por escolaridade adicional do servidor estadual previsto no artigo 19 da Lei nº 15.464, de 2005, bem como a validada regulamentação imposta pelo Decreto Estadual nº 44.769, de 2008, no que tange aos requisitos necessários à sua concessão. Salienta-se que o tema foi reglamentado pelo Decreto nº 44.769, de 2008, e também pela Resolução Conjunta da CEPLAG-SEDES nº 65.74, de 2008, que inauguraram divergência quanto à autoaplicabilidade ou não do dispositivo em questão. No âmbito do Judiciário Mineiro, o tema é objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas. A numeração está aqui, assindiando a relevância do exposto. Conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, o requerimento. O deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Voto sim, deputado João Leite. Como vota, sua excelência, o deputado doutor delegado Eli Grilo? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado sargento Rodrigues, a quem retorna o comando dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, querido Zé Maria Cachimbinho, aqui presente, nosso inspetor. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa do requerimento do deputado Arnaldo Silva, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis e militares pela excelência da ação integrada decorrendo do trabalho investigativo com início em março de 2021, que resultou na apreensão de quase uma tonelada de maconha nos municípios de Paracatu e Uberlândia, nos dias 29 e 31 de julho de 2021. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao delegado de polícia Douglas Antônio Ramos Magela, ao delegado de polícia Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, ao delegado de polícia Matheus Leão Moreira, ao investigador de polícia José Antônio Oliveira Costa, ao investigador de polícia Carlos Antônio Veloso Novellino, ao investigador de polícia Alfredo Pereira Neto, ao investigador de polícia Lindomar Bernardino Ribeiro, ao investigador de polícia Salomão Alexandre Ferreira, ao investigador de polícia Anderson do Amaral Breda, ao investigador de polícia André Gomes Leles, e ao investigador de polícia Mariellen Aparecida Leal Brito, e ao investigador de polícia Lílian Gomes dos Santos, à rua Antônio Vieira, Cordeiro, número 366, bairro Bela Vista, Paracatu, ao investigador de polícia Álva Eugênia Araújo Júnior, na rua Clemente Ferreira, 1081, bairro Pampulho, Uberlândia, conforme relação anexa. Em votação, requerimento. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada delegada Sheila? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elie Grillo? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim, portanto está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a real situação financeira do Estado e conhecer os resultados fiscais. O saldo encaixa na conta única do Tesouro Estadual em fase do não pagamento da ajuda de cursos diários e férias-prêmio aos servidores públicos civis e militares. A presidência convida a tomar assento ao mesmo trabalho o doutor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, representando neste ato a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. A presidência informa que estão presentes aqui o doutor José, doutor Edson José Pereira, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil dos Estados Minas Gerais, o senhor José Maria de Paula, presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil e também remotamente a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Em que pese ser autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, para as considerações iniciais, diante do anúncio do governo, ainda ficam alguns questionamentos, algumas dúvidas, e seria bom que o nosso doutor Samir, representando o governo, pudesse sanar. Eu queria agradecer ao doutor Samir pela presença, dizer da importância do governo estar aqui respondendo aos questionamentos, não só dos deputados e deputadas desta comissão, mas também de associações e sindicatos aqui da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, porque ainda ficou algumas dúvidas, já que o senhor está presente, e caso não seja possível uma resposta objetiva, clara, quanto às dúvidas neste momento, o senhor possa nos encaminhar por escrito posteriormente. Indago ao deputado Alegri, se deseja fazer alguma consideração inicial. Eu gostaria, sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Seu presidente, pessoas que aqui comparecem, meu amigo Edson, presidente da associação, Lé Maria, presidente da Associação dos Servidores da Polícia Civil, doutora Camille, que comparece de forma remota, pessoas que nos assistem pela TV Assembleia. Na verdade, presidente Sargento Rodrigues, eu gostaria só de relacionar alguns números que nós temos. Edson e Zé Maria, que estão aqui presencialmente. o Estado deve, em 2015, só de diárias para a Polícia Civil, R$ 3.740.882. O Estado deve, de 2016, para a Polícia Civil, estou falando do número só da PC, 2016, R$ 3.751.399. de 2017, R$ 3.797. R$ 3.797. E R$ 562.000. 2018, R$ 3.577. 2019, R$ 3.458.000. 2020, R$ 2.022.000. E 2021, até o momento, R$ 967.000. De ajuda de custo, que são aquelas transferências, transferências, ex ofício, que a Polícia Civil tenha atrasado com o Estado. Do ano de 2015, R$ 497.000. No ano de 2.000, R$ 497.000. Em 2016, R$ 911.000. R$ 17.000. R$ 246.000. R$ 18.000. R$ 242.000. R$ 19.000. R$ 333.000. e R$ 2.020.000. R$ 21.000. Ainda não temos. R$ 42.886.000. Olha, R$ 486.000. Um total de R$ 2.773.000. De diárias, um total de R$ 21.647.442. Férias-prêmio. Aqui vai para o nosso time de investigador, Zé Maria. O Estado deve R$ 63.000.000, só para investigadores, R$ 63.731.000. R$ 731.000. Delegado de Polícia, R$ 31.203.000. Peritos criminais, R$ 11.186.000. Médicos legistas, R$ 3.312.000. Técnico assistente da PC, R$ 907.000. Estou falando só o bruto. Auxiliar da Polícia Civil, R$ 733.000. Analista da PC, R$ 726.000. E outras carreiras, dentro da Instituição Policial Civil, R$ 1.830.000. Um total de R$ 129.302.000. Verbas retidas, que é aquilo que nós estamos falando mais hoje. Para investigadores de polícia, isso aqui é aposentadoria por invalidez, ou seja, aposentou por invalidez, ninguém mais precisa do recurso do que esse ser humano. Investigador de polícia, R$ 3.378.000. Delegado de polícia, R$ 642.000. Escrivão de polícia, R$ 282.000. Perito criminal, R$ 1.389.000. Médico legista, R$ 116.000. E auxiliar da PC, R$ 4.851.000. Num total de R$ 5.172.000. De verba retida. Há uns meses atrás, eu tenho no meu telefone, recebi um telefonema e passei para os nossos dirigentes sindicais e da associação. O secretário de planejamento me comunicou que iria efetuar o pagamento das verbas retidas. Eu até passei, inclusive passei a mensagem do secretário, o Otton Levy. Eu não sei como que ficou se pagaram, se não pagaram, se existe uma diferença ontem com o secretário Otton Levy, hoje com a secretária Luísa Barreto. E, na verdade, que a polícia civil e ninguém mais subsecretário do que o policial que aposentou-se por invalidez precisa mais desse recurso. Muitas vezes está esperando esse dinheiro para comprar medicamentos para sobreviver depois de aposentado. Então, eu queria só passar esses números, depois eu vou dar uma cópia para o senhor, se o senhor tiver interesse. Isso foi feito pelo nosso gabinete um levantamento daquilo que a polícia civil tem do Estado para receber. Então, seu presidente, era isso. nossa preocupação é, nós sabemos que o governo vem batalhando, já anunciou aí depois da LDO, das férias-prêmios, é importante saber que a gente tem que confiar em alguém. Agora, nós iremos buscar tudo aquilo que o governo se comprometeu. Isso aqui, houve um compromisso pelo menos dessas verbas retidas. que eu entendo que quando o secretário fala, ele fala em nome do governo. Então, e eu acredito muito e tenho uma grande admiração pelo secretário Otton Levy, ele tinha colocado isso que seria pagamentos até junho dessas verbas retidas, viu, presidente? Eu tenho a mensagem que ele me mandou, então, nós precisamos verificar isso, não dá para ficar esperando a banda passar. Polícia Civil precisa de receber o que tem direito. Se alandizarmos a dívida do Estado com a Polícia Civil, ela é muito maior. E olha que nós somos um número muito menor e estão aí sem receber desde 2015. Algumas verbas desde 2015. Então, chegou o momento do Estado saudar esse compromisso com a Polícia Civil. E eu tenho lembrado sempre que o governo se manifesta de uma forma feliz quando ele diz que a segurança pública de Minas é a melhor do Brasil. Ele não mente, não, é verdade. Mas ele precisa entender isso também na hora de efetuar os pagamentos que a polícia precisa. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente. Eu poderia ter feito uma intervenção até mais, eu diria, mais contextualizada, mas entendi que era necessário passar a palavra aos demais colegas deputados. O governo fez um anúncio, nós havíamos feito já duas audiências públicas, doutor Edson, cobrando, e o governo acabou, deputado Alegria, falo não só para a vossa excelência, mas para a deputada delegada Sheila, ontem eu conversei com o secretário de governo e disse ao secretário de governo ao telefone, olha, o governo precisa ter uma sintonia melhor com a própria Assembleia, o governo precisa, se o governo não quer anunciar, é um direito do governo anunciar, são servidores do poder executivo, mas que o anúncio seja pelo menos procedido de um ofício aos deputados da Comissão de Segurança Pública, ao presidente da Assembleia, de algo que a gente está aqui cobrando insistentemente do governo. Nós tivemos uma audiência pública aqui, onde o secretário de Fazenda, em 17 de maio, trouxe uma informação que o governo não tinha dinheiro e que não tinha como fazer um cronograma, o secretário de Fazenda. E nós entendemos que não é uma boa prática política o governo se posicionar falando, olha, mando o secretário, não tenho, e depois anuncio que vou pagar. Isso foi em 17 de maio, 17 de junho, julho, três meses depois, e o governo anuncia. Anunciou ontem, dia 16. Eu disse ao secretário de governo que é preciso que o governo tenha uma comunicação mais eficiente e se ele deseja uma relação, eu diria, mais propositiva com o conjunto de deputados e deputadas, que nada impede do governador fazer a visita lá a casa da senhora aposentada e levar a sua mensagem, nada impede do governo anunciar. Mas seria de bom ao vitre que o governo também tivesse um pouco mais, eu diria, dizê-lo, para não utilizar outra palavra, dizê-lo ao fazer o anúncio. É possível ele fazer o anúncio, doutor Samir, nas redes sociais dele, para toda a mídia, em ato contínuo comunicar ao conjunto de deputados e deputadas, porque quem recebe as cobranças somos nós, somos nós que temos reuniões diretas com os nossos presidentes, sindicatos e associações, somos nós e somos nós que ficamos no tete a tete. Então, quando nós viajamos pelo interior, não é o governador que senta com um policial lá na ponta da linha para ouvir, somos nós, deputados e deputada. não somos nós é que ouvimos. Então, se o governo tem interesse de manter uma boa relação e uma boa articulação, é preciso, já deu tempo do governo amadurecer em dois anos e meio nesse sentido. Eu não vou detalhar aqui os números, mas apenas de férias-prêmio da Polícia Civil, nós tínhamos aqui represados cerca de 129 milhões de reais apenas de férias-prêmio da Polícia Civil. Conversando hoje mais cedo, secretário Samir, nós temos aqui um anúncio que foi feito ontem pelo governo e tem uma questão que precisa ficar melhor esclarecida. Antes mesmo de passar a palavra para o senhor, para o senhor trazer aqui as informações oficiais, que é isso que os servidores estão aguardando, aqui diz o seguinte, o critério para o pagamento será a ordem cronológica de vigência das aposentadorias e os servidores receberão o valor devido integralmente em parcela única. O critério para o pagamento será a ordem cronológica de vigência. Está corretíssimo. No dia 27 de setembro, 27 do mês que vem, será efetuado o primeiro pagamento cerca de 210 milhões contemplando mais de 12 mil servidores, ou seja, aproximadamente 50% daqueles que têm os valores a receber, que nesse caso enquadra toda a Polícia Civil. Toda a Polícia Civil está enquadrada aqui. No dia, os pagamentos serão realizados na última semana de cada mês. Mensalmente serão divulgados quais meses e anos serão quitados. é uma boa prática. Para cerca de 3 mil servidores que estão com ação na Justiça, e aqui a doutora Camille, já me antecibo, doutora Camille, porque isso está na nota do governo de ontem, para cerca de 3 mil servidores que estão com ações na Justiça, a negociação será feita em separado. Essas 3 mil ações, doutor, só foi feita pelo desespero do servidor, pelo desespero do servidor vendo que o Estado não pagava. Então, eu vou ao Judiciário, vou ao Judiciário porque nenhuma lesão ou ameaça a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, esse é o princípio da inafastabilidade. Então, doutor Samir, são questionamentos que precisam ser respondidos aqui e que eu já antecipo, que é uma questão que o governo precisa esclarecer. Por fim, nós recebemos uma informação aqui, e aí eu já faço essa consideração que quem sabe ao passar a palavra para o senhor, o senhor já tem isso em mãos para nós. E quem vai aposentar daqui para a frente? Essa é bom, o senhor tem ela em mãos. E eu vou pedir até a consultoria, caso não haja a resposta nesse momento, que formalize o requerimento. Quem ainda não aposentou oficialmente, só vai começar a receber após fecharem todo o ciclo acumulado até dezembro de 2022? Certo? Depois vão puxar a fila com blocos por período até ficar automático? Ou seja, o Zema vai fechar o mandato dele com um ano e meio de férias prêmio em atraso? São questionamentos. Ou seja, o pessoal quer aposentar a partir de agosto de 2021 a dezembro de 2022. Lembrando que em 2023 não tem a garantia alguma que o Zema vai estar à frente do governo. Nós temos eleições em outubro. Então, são dúvidas também que foram geradas com anúncios do governo. então, são essas questões que podem ser esclarecidas aqui. Deputado. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. É só para... Eu acho que cronologicamente, se for analisar, nem toda a Polícia Civil está contida dentro daquele primeiro pagamento. Embora tenha lá duzentos e tantos milhões, nem todo, porque cronologicamente ele vai começar a pagar aqueles de 2015 que são poucos, 2016 e muitos desses que têm essas ações, deputado, são credores que ficaram temerosos de completar cinco anos e prescrever a dívida e tal. Entendo que não prescreve, mas quem está lá na chuva fica com medo de tomar uns pingos piores. Então, ele entrou na justiça realmente porque estava na bica de completar os cinco anos que é o que tem em si informação de que algumas correntes entendem que poderia prescrever. Então, eles entraram em busca disso. Então, o normal seria o governo buscar também esses que estão com as ações porque eles são os mais antigos cronologicamente e virem fazendo pagamento até chegar aos dias atuais. Eu acho que nós temos que entender e buscar dessa forma. A presidência indaga a deputada Sheila se deseja fazer alguma consideração inicial. Senhor presidente, eu gostaria apenas de cumprimentar em nome dos senhores os demais colegas deputados, cumprimentar também o representante do governo do estado que está presente na audiência pública e dizer que os dados já foram muito bem apresentados pelo doutor Eli e pelo senhor sargento Rodrigues, pelo deputado sargento Rodrigues. Estão aí todos os números, os questionamentos que foram colocados também muito válidos, como que vai ficar a situação daqueles que estão se aposentando agora e que têm direito ao recebimento dessas séries prêmios, se o atraso vai continuar e eles vão receber após o pagamento deles ou se realmente agora vai ser colocado em dia o pagamento desses direitos dos servidores da segurança pública e dos demais servidores do estado de Minas Gerais que nós sabemos também que sabemos que não são só os servidores da segurança pública que estão com esse débito e é um direito de todos e nós precisamos ouvir realmente o representante do governo para passar aí as informações como o deputado sargento Rodrigues bem disse nós só estamos sabendo através das redes sociais do governador não temos uma resposta oficial a respeito disso sendo que a Assembleia Legislativa já fez várias e várias audiências públicas com a presença dos representantes do governo do estado então essa audiência veio num momento muito bom para que a gente possa ter uma informação e uma resposta oficial tá é endereçada ao poder legislativo e principalmente a comissão de segurança pública então muito obrigado a todos aí agradeço também aos demais participantes e estamos aqui à disposição ouvindo os posicionamentos obrigado deputado delegada cheira indago o deputado Bruno Engler se deseja fazer uma consideração nesse momento ou se podemos passar a palavra ao doutor Samir pode passar a palavra ao doutor Samir senhor presidente agradeço Bruno Engler presidência passa a palavra ao doutor Samir Carvalho Moisés subsecretário da subsecretaria de articulação institucional da secretaria de estado de governo para que possa trazer aqui as informações do governo e se possível também sanar aqui os questionamentos dos colegas deputados e deputada o senhor tem a palavra bom dia consegue me ouvir bom dia bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia deputado delegada cheira bom dia deputado delegado ele grilo deputado Bruno Engler deputado João Leite é um prazer estar aqui na reunião cumprimento também todos os convidados representantes das entidades da polícia civil ao lado de quem já tive a alegria de trabalhar nos idos de 2011 como servidor de carreira em exercício na secretaria de estado de defesa social deputado conforme o senhor mesmo disse eu vim aqui trazer palavras do secretário Igor Eto e do governador do estado e é um a respeito do pagamento das férias prêmios servidores públicos civis e militares e na medida da possibilidade esclarecer as dúvidas e assim como o senhor disse aquelas que eu não tiver condição de responder a gente vai dar um jeito de levá-la para o poder executivo e trazer as respostas posteriormente tudo bem então em nome do secretário Igor Eto representando também a secretária Luísa Barreto secretário Gustavo Barbosa secretário Matheus Simões eu venho aqui ler a resposta do senhor governador do estado Romeu Zema a respeito do pagamento das férias prêmios servidores públicos civis e militares excelentíssimos senhores deputados com os meus cordiais cumprimentos tenho a honra de informar que por meio dos esforços realizados para atrair investimentos que geraram aumento de arrecadação e para reduzir despesas com a máquina pública logo após garantir o pagamento integral dos salários dos servidores até o quinto dia útil de cada mês o governo de Minas realizará o pagamento do passivo de férias prêmio trata-se de demanda apresentada em diversas oportunidades por esta casa somente por meio da comissão de segurança pública que contou com o empenho de seus nobres deputados foram realizadas pelo menos quatro audiências públicas específicas para tratar deste tema sendo a primeira em 26 de junho de 2019 durante um ciclo da Assembleia Fiscaliza que contou com a presença do então chefe de polícia civil do estado de Minas Gerais o delegado doutor Wagner Pinto de Souza e aí me permite abrir um parênteses deputado a gente na Secretaria de Governo valoriza muito o trabalho da Assembleia e a gente acompanha cada trabalho cada requerimento e se esforça todos os dias para trazer aqui para todas as comissões para a Comissão de Segurança Pública os melhores representantes que estiverem disponíveis para tratar de cada tema que os senhores trazem isso é um esforço nosso e hoje eu posso dizer que a Secretaria de Estado de Governo coordenando o trabalho com as outras secretarias é que mais trouxe na história dessa Assembleia Legislativa resposta aos requerimentos apresentados pelos parlamentares com muita alegria que eu falo isso porque isso é do trabalho democrático do bom relacionamento institucional então no dia 26 de junho durante o ciclo da Assembleia Fiscaliza foi quando houve o primeiro questionamento em 9 de julho retomando a leitura foi convocado comandante do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais coronel bombeiro militar Edgar Estevam da Silva a reunião foi realizada para prestar informações sobre gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 em especial quanto ao efetivo existente ao atual déficit e as medidas para sua recomposição a política de ajuda de custo diárias diferentes de promoção e férias prêmio aos cursos de formação e a convocação de excedentes aos treinamentos a aquisição de equipamentos e viaturas a ampliação e reforma de edificações as formas de fiscalização e acompanhamento do atendimento aos bombeiros militares e suas famílias para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais o IPSM e as ações para conhecimento e cobrança da dívida do Estado com o IPSM e já no dia 5 de maio de 2021 já mais recentemente esse ano agora a referida comissão contou com a participação da secretária de Estado de Planejamento e Gestão a senhora Luísa Barreto para debater o pagamento da ajuda de custos diários e férias prêmios aos servidores das forças de segurança pública do Estado nos últimos cinco anos e o cumprimento da emenda à Constituição número 98 de 2018 no tocante à conversão das férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 em espécie para quitação total ou parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria conforme citado pelo senhor em 17 de maio de 2021 o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de Estado de Fazenda representou o governo em um debate sobre o valor total da dívida do governo de Minas Gerais com servidores públicos e civis e militares em relação especificamente ao pagamento da ajuda de custo diárias e férias prêmio discriminando as categorias desses servidores e as respectivas pastas nas quais estão lotados além disso desde julho de 2019 esta casa apresentou sete requerimentos ao governo do Estado dentre outros assuntos informações sobre o cronograma de pagamento das férias prêmio são os requerimentos 717 de 2019 4.929 de 2020 6.258 de 2020 8.347 de 2021 8.378 de 2021 8.515 de 2021 e 8.656 de 2021 antes de prosseguir considero importante reiterar que estamos tratando de direitos dos servidores que adquiriram férias prêmio até o ano de 2004 e que no momento de sua aposentadoria poderiam convertê-las em espécie importante destacar que a gestão anterior paralisou o pagamento de férias prêmio em 2015 essa paralisação gerou uma dívida aproximada de 701 milhões de reais com cerca de 25 mil servidores afetados sendo que aproximadamente 80% deste valor refere-se a férias prêmio devidas até 2018 a atual gestão retomou os pagamentos para a parte dos servidores que tiveram a aposentadoria publicada ao longo dos anos de 2013 e 2014 além disso garantiu o pagamento para todos os servidores aposentados por invalidez ou que se encontram isentos da tributação do imposto de renda retido na fonte em decorrente de doença grave nos termos do inciso 16 artigo 6 da lei federal 7.713 de 22 de dezembro de 1998 prosseguindo reafirmando o compromisso de colocar as contas em ordem terminamos de apurar o valor total restante em julho deste ano o que nos permitiu organizar e iniciar o processo de pagamento o primeiro pagamento na ordem de 210 milhões de reais será efetuado no próximo dia 27 de setembro com esta medida cerca de 50% dos servidores receberão o valor integral das férias prêmio devido os demais serão beneficiados em escalas mensais totalizando cerca de 32 milhões de reais por mês com pagamento na última semana de cada mês até dezembro de 2022 é importante destacar que do montante total pago serão destinados aproximadamente 146 milhões e 500 mil reais para a polícia civil 286 milhões e 400 mil para a secretaria de estado de educação e 268 milhões e 600 mil para os demais órgãos da administração pública estadual por uma questão de ética o critério adotado para pagamento será a ordem cronológica de vigência das aposentadorias de modo que o servidor irá receber em uma única parcela o valor integral conforme a vigência da aposentadoria para fins de transparência a CEPLAG divulgará mensalmente a lista com os meses e anos que serão quitados para cerca de 3 mil servidores que estão com ações nas justiças a negociação será feita em separado são essas as minhas palavras para os senhores e para todos os cidadãos antes de me despedir gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Assembleia Legislativa e a Comissão de Segurança Pública pelo trabalho desempenhado aproveito também para reiterar o nosso compromisso em organizar a máquina pública colocar as contas em ordem e quitar todas as nossas obrigações legais deputado depois de fazer essa leitura senhores deputados e convidados se me permite eu já queria antecipar alguns apontamentos que o senhor fez perfeitamente o senhor tem a palavra com relação aos débitos vou na sequência das minhas votações para não me perder tudo bem deputado com relação aos débitos apontados pelo deputado delegado de diárias de ajuda de custos da polícia civil vou levar para discutir com a secretaria de fazenda secretaria de planejamento que eu não estou com essas informações aqui para trazer a resposta para o senhor o senhor também falou sobre pessoas que foram aposentadas por invalidez da verba retida da verba retida exatamente eu queria saber só para eu levar a informação com mais precisão se a gente está falando dessa aposentadoria decorrente do inciso 16 artigo 6 dessa lei federal 713 vou tomar nota aqui para a gente levar também 5 milhões 172 só para a polícia civil investigador delegado escrivão peritos criminais médicos registra e auxiliares da pc ok e essa verba que diz respeito a mensagem que o senhor disse que o secretário otton um dia sempre que ele me dava as informações o que podia ser feito ele nos informou que poderia informar aos meus colegas e eu fiz assim mandei a mensagem que ele me mandou dizendo que as verbas retidas da polícia civil que girava em torno desse valor aqui 5 milhões seriam pagas até julho julho por aí eu não tenho eu tenho depois eu vou olhar a mensagem mas é até julho o mês 7 ok esses daqui deputado ele grilo deputado sargento demais presentes vocês tem o nosso compromisso de trazer a resposta deputado deputado ele grilo eu vou consultar a vossa excelência para que fique consignado os trabalhos da comissão se vossa excelência deseja que a consultoria possa fazer o requerimento da comissão de segurança pública que aí nós assinamos em bloco isso é uma sugestão caso vossa excelência a carte para que esses itens levantados por vossa excelência possa ser objeto de um requerimento para que isso não fique apenas aqui eu diria de forma informal aos microfones da assembleia e que aí o doutor Samir já sabendo dos questionamentos recebendo o requerimento ele possa responder também solicitar o secretário de governo ou planejamento ou fazenda que nos responda oficialmente porque as palavras vossa excelência até como delegado de polícia sabe perfeitamente que as palavras vão lá e a comissão ela precisa ter uma resposta efetiva para os servidores que estão nos aguardando indago vossa excelência se há alguma objeção não tem problema pode fazer o requerimento ok então pedi a doutora Michele que em nome da comissão de segurança pública formule o requerimento com as indagações aqui formuladas não só pelo deputado Alegrino mas também por esse deputado doutor Samir mais alguma coisa acrescentar pois não deputado com relação a fala do senhor sobre a vinda do secretário Gustavo Barbosa do dia 17 de maio do dia 17 de maio até hoje acabei de receber a informação da secretaria de fazenda nós tivemos uma receita de 2 bilhões e 400 milhões decorrente da folha de pagamento e isso mudou o cenário fiscal do estado que permitiu com que a gente fizesse a programação no nosso fluxo de caixa desses pagamentos a outra observação que o senhor fez e que eu acho importante consignar aqui o senhor falou que os débitos com a polícia civil eles estavam na ordem de 129 milhões apenas com férias prêmio dado informação na audiência de 17 de maio sim 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 depois da apuração deputado feita no dia 17 de julho o valor ele subiu um pouco ele já está em 146 milhões mas é o valor reconhecido 146 milhões 475 mil 874 reais e 67 centavos foi o valor que nós recebemos ontem tá da nossa última atualização com relação às ações na justiça entendo que a gente precisa conversar com a GE aí se o senhor quiser apresentar também um requerimento seja de providência seja de informações é importante inclusive facilita para a gente fazer o nosso controle de fluxo ali interno da secretaria de governo o senhor deseja que seja feito a AGE o requerimento ou o secretário de governo da forma como o senhor preferir a gente vai dar o devido caminhamento e dia doutora Michele a nossa consultora no caso é bom que seja feito para a GE a secretaria de planejamento e a secretaria de governo vamos fazer para ambos infelizmente muitas vezes a GE tem tido uma postura aqui doutor Samir com uma visão muito mais fazendária do que doutor Edson do que uma posição jurídica isenta e que realmente resguarde direitos direitos dos servidores então eu vou pedir a doutora Michele que em nome da comissão de segurança pública e a quando eu falo doutora Michele a comissão o nome dos cinco deputados efetivos da comissão para que a gente encaminhe a AGE para que não só agilize as tratativas com os servidores para agilizar ao máximo as tratativas dos servidores dos cerca de três mil servidores cerca de três mil servidores conforme nota do próprio governo para que não só agilize ao máximo facilite os entendimentos e o pagamento devido a esses servidores porque a angústia que eles têm hoje é enorme agora o governo resolve pagar e o deles estão pendentes no judiciário então espero que a AGE desta vez doutor Elegrilo não se posicione conforme ao último posicionamento deles que teve uma postura mais com uma visão fazendária preocupada com o financeiro do Estado do que como precede e preconiza o parágrafo quarto artigo 148 da emenda 104 que garantiu a integralidade com a paridade para os policiais civis penais sócio-educativos que adentraram na instituição após o advento da lei complementar 132 de 2014 então o legislador foi muito taxativo mas a interpretação da AGE não foi aquilo que o que os advogados chamam do emprego da boa técnica então doutor Samir que a gente faz um apelo ao senhor que está aqui na audiência que está nos ouvindo ouvindo a mim o deputado Alegrilo a deputada Cheira e os demais é que também facilite esse contato com a AGE já que o governo vai pagar o governo vai pagar vai ponto então já inicia as tratativas com a AGE porque é um órgão da administração do executivo já inicia as tratativas para que eles não criem mais obstáculo porque o servidor já não quer mais obstáculo se o governo assumiu que tem agora tem o dinheiro para pagar que facilite os entendimentos de que forma vai ser feito esse entendimento mas facilite e isso o senhor tem condições de verbalizar junto a AGE porque o documento normalmente ele é frio ele não não é doutor o documento é frio o texto o texto da lei é frio o texto do parecer é frio mas o desespero de quem está lá aguardando não é frio é desesperador deputado o senhor presidente me permite olha o que nós temos os valores citados aqui até dia 5 dia 7 de maio atualizado até dia 7 17 de maio e é natural que tenha crescido esse valor das senhores prêmios até porque muitos colegas policiais civis em todas as carreiras se aposentaram com medo da tão famigerada PEC da Previdência se correr para casa para poder se salvar bem é eu entendo que o o que o AGE esteve aqui e disse naquele dia o direito ele é muito bom porque várias pessoas entendem e analisam ele interpretam de forma restritiva ampliativa complementar para poder e a forma que for melhor para ele ele vai fazer e assim foi feito pela AGE a interpretação deles de que a PEC 104 não teria o direito de dizer que os policiais que entrassem no Estado até a entrada em vigor da PEC 104 que é a que nós votamos aqui o artigo 48 e isso foi amplamente discutido Sargento Rodrigues no no parecer no relatório do do Cá Soares essa questão de permanecer com a integralidade e paridade aqueles que entrarem e que entrassem até a data de entrada em vigor da PEC 104 que é a PEC da Previdência então eu acho que não houve uma análise aquele dia nós explicamos bem que eles analisaram de uma forma e depois veio a PEC 103 do governo federal dando a oportunidade para os policiais se aposentarem com a integralidade e paridade e o Estado poderia fazê-lo de forma especial e o Estado fez através dessa casa então é isso que nós precisamos e vamos continuar a discussão com a GE e é claro nós esperamos que o governo entenda que ele promulgou a Constituição com esses itens dando as polícias civis que e penais todos aqueles que do corpo de segurança que foram discutidos amplamente dentro da PEC da Previdência nessa casa que o direito é a todos aqueles que entrassem até a entrada em vigor da legislação então eu acho que qualquer discussão será favorável aos servidores que fizerem qualquer discussão jurídica mais aprofundada vai entender que é direito dos servidores da segurança pública principalmente policiais civis penais sócio-educativos e aqueles que trabalham nessas instituições devolvo a palavra eu também assim penso doutor alegria penso sempre dessa mesma maneira mas o grande problema da administração pública e eu falo isso doutor às vezes em instâncias menores baixam um memorando um ofício circular o restante cumpre a risca com medo de não cumprir isso é punido imagine com o parecer da GE que o parecer da GE vincula os demais órgãos da administração pública por isso que a gente tem que estar atento e é por isso doutor Samir que eu estou fazendo o apelo antes porque uma coisa é o próprio executivo se comunicar uma coisa é o secretário Igor Eto junto com o senhor junto com a doutora Luísa Barreto chamar a GE e falar olha o governo assumiu o compromisso de pagar nós temos aqui foi anunciado então vamos buscar a forma menos burocrática possível desembaraçar o máximo possível chamar esses servidores para que façam pagamento para que ele não sofra mais então é um apelo isso não precisa de requerimento isso é um pedido o senhor está aqui e o senhor tem condições de fazer isso o senhor é do ramo do direito o senhor sabe perfeitamente e está lá dentro da articulação política uma articulação política bem feita a GE diminui os percalços e o sofrimento desses servidores indago a doutora Maria de Lourdes Camille se deseja fazer luz da palavra se deseja acrescentar alguma coisa sim senhor presidente a senhora tem a palavra bom dia bom dia a todos agradecendo pelo convite e iniciativa saúdo o senhor deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública cumprimento ainda os deputados delegados de polícia doutor ele grilo doutora Sheila homenageio também os deputados João Leite e Bruno Engel cumprimento finalmente o secretário subsecretário doutor Samir Carvalho e demais componentes melhor dizendo demais dirigentes das entidades sindicais que aí se encontram mais uma vez a casa do povo por meio das iniciativas os componentes da segurança pública aliás da comissão de segurança pública vem defender os interesses dos servidores públicos estaduais há muito como foi dito até historiado aí pelo nosso subsecretário doutor Samir há muito aspirávamos por respostas do governo estadual ou seja desde 2019 né diversas ações reuniões de sindicatos associações secretários de estado deputados enfim até os movimentos independentes né que cobravam é o pagamento das férias prêmios que foram interrompidos em 2015 pois bem como foi dito nessa reunião nessa reunião é está aí posto o cronograma tão almejado tão esperado cronograma para pagamento dessas nossas férias prêmio a pergunta que fica e que já tem aí uma síntese né de resposta é como será quando acontecerá a negociação em separado cumprirá a cronologia das 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 datas das aposentações eu fico muito preocupada quando quando o subsecretário aliás fiquei muito preocupada quando o subsecretário doutor Samir disse do envolvimento da AGE via de regra a AGE não é justa não aplica justiça nas ações em que ela teve que falar que ela teve que se pronunciar nas ações de cobrança das férias prêmio tem defendido incansavelmente a prescrição a tese da prescrição então eu fico muito preocupada com essa negociação que envolve a AGE porque provocará prejuízo aos servidores públicos certamente os servidores públicos que entraram que ajuizaram ações justamente para defender um direito seu visto que a doutrina dominante e o entendimento majoritário majoritário do poder judiciário é pela incidência da prescrição após cinco anos da data da aposentação então essa é a minha preocupação eu falo em nome de todos os aposentados que ajuizaram as ações para garantir o pagamento das férias o recebimento melhor dizendo das férias prêmios que não foram gozadas justamente para que no final da sua carreira quando aposentado tivesse esse valor recebido para para destinar aí a sua vida futura é uma poupança forçada que nós fizemos eu te falo por mim eu tive obrigatoriamente que ajuizar a ação porque no último dia 12 deste mês seria prescrita o direito seria prescrito o direito do recebimento das minhas férias prêmio para não incorrer nesse risco visto que reiterada às vezes vi aqui no próprio setor nosso nosso setor dos advogados aqui do jurídico do sindicato dos delegados tem me mostrado o posicionamento da AGE arguindo a prescrição a mal fadada prescrição por isso eu faço essa pergunta doutor como será qual é a metodologia a ser adotada haverá prejuízo nosso dos nossos dos nossos servidores que ajuizaram essa ação muito obrigado sargento Rodrigues pela oportunidade e fica aí esse registro obrigada obrigado doutora Camille doutora alegria na verdade é só para fazer um comentário em cima daquilo que a doutora Camille acabou de dizer a entrada judicialmente daqueles que o fizeram dessa forma foi justamente o temor da prescrição então entendo que é é justo que cronologicamente quando iniciar-se em 2015 que foi o último ano que ainda tem alguns para receber 2006 tem alguns é que o Estado doutor secretário que o Estado coloque também esses na discussão para que eles não sejam prejudicados simplesmente porque tentaram buscar um direito na justiça daquilo que ele temia perder isso se eu tivesse lá também provavelmente o faria dessa forma o medo de prescrever porque as férias prêmio nada mais é do que uma aposentadoria que o servidor público da segurança pública fez ao longo da sua existência prestando serviço ao Estado eu tive a oportunidade doutor de aprovar aqui a emenda constitucional 98 o entendimento que a gente tem das férias prêmio é comparado o regime seletista doutor Edson que lá no regime seletista o cidadão tem um fundo de garantia por tempo de serviço e aqui nós aprovamos uma emenda constitucional viu doutor Samir e acredito que agora com essa solução do pagamento também a emenda constitucional ela terá uma atenção e é bom que a a nossa consultoria aproveite também para também elaborar requerimento nesse sentido ao secretário de governo para que ele dê andamento a emenda constitucional a efetividade dê efetividade e o que é a emenda constitucional 98 é a possibilidade do servidor público civil ou militar poder utilizar as férias prêmio em dinheiro em espécie não gozadas para quitar saldo devedor junto ao sistema financeiro de habitação ou seja o dinheiro não vem até ele mas ele pode quitar ou pagar parcialmente uma dívida junto ao sistema financeiro de habitação então essa emenda ela agora é um motivo para que ela seja porque todos os órgãos e poderes estão cumprindo gradativamente nós fizemos ela ano a ano um percentual um primeiro ano durante cinco anos e o governo está em atraso no poder executivo nós aprovamos ela no final de 2018 com a vigência a partir de 2019 de 2000 e início de 2010 então aliás 2010 não 2020 então o governo também está atrasado porque ela é tema correlato por isso que eu estou trazendo o assunto ok indago a delegada Sheila nós vamos aqui em entendimento junto com o deputado Alegrilo suspender a reunião para a votação de plenário para que a gente possa depois retornar abrir os trabalhos e votar os requerimentos indaga doutora Sheila você está acompanhando e está de acordo sim estou de acordo senhor presidente os requerimentos estão sendo elaborados em nome de todos os membros da comissão de segurança pública para que a gente obtenha formalmente o retorno do governo doutor Samir o senhor deseja fazer alguma consideração final fazer alguma resposta sim deputado é só queria fazer mais duas observações uma com relação complementando a fala da GE que o senhor tem o nosso compromisso levaremos com muito empenho essa demanda dos 3 mil restantes que tem ações judiciais para a GE e dentro dos limites da legalidade não tenho dúvida que vai trabalhar com a maior celeridade possível para sanar todas as pendências restantes e também levarei para a secretaria de estado de fazenda um apontamento que o senhor fez sobre os servidores que vão se aposentar a partir de agora até dezembro de 2022 para a gente trazer a nossa resposta Obrigado doutor Samir nós já estamos inclusive formulando também esse requerimento todos aqui todas as intervenções feitas pelos parlamentares estão sendo objeto doutor Elis podemos suspender podemos Zé Maria já se ausentou ali a presidência vai suspender os trabalhos por tempo indeterminado estão reabertos os nossos trabalhos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os requerimentos de autoria dos deputados Sargento Rodrigues delegada Sheila Ligrilo Bruno Engler e João Leite primeiro requerimento seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para o pagamento imediato dos valores de ajuda de custos devido aos policiais militares referente aos anos 2016 e 2017 segundo requerimento seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Governo pedindo informações sobre o planejamento com o cronograma para o pagamento das dívidas com os servidores da Polícia Civil referente às férias prêmio ajuda de custos diários desde o ano 2015 que atualmente soma no caso das férias prêmio o valor de 146 milhões conforme informações trazidas pelo subsecretário de articulação institucional da Secretaria de Estado de Governo na audiência pública realizada em 17 de outubro de 2021 seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo pedido de providência para que adote todas as medidas necessárias para a efetividade dos comandos trazidos pela Emenda Constitucional 98 de 2018 e permite a convenção em espécie das férias prêmio adquiridas até 29 de 2 de 2004 não gozadas seja seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Governo pedir informações sobre a existência ou não de planejamento para o pagamento das férias prêmio aos servidores de serviços militares do Estado que irão se aposentar até o final de 2022 quando se encerra o mandato atual governador outro requerimento seja encaminhada a Advocacia Geral de Estado e a Secretaria de Estado de Governo pedir de providência para que agilize as tratativas e facilite os entendimentos com os aproximados 3 mil servidores que ingressaram na Justiça para o recebimento de suas férias prêmio os requerimentos estão assinados pelos cinco deputados como vota a deputada Sheila eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Alegrilo voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite sim senhor presidente este presidente também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos cinco requerimentos de autoria de todos os membros da comissão de segurança pública o Bruno Engler está por aí não mais alguma coisa podemos encerrar pode podemos doutora Camille presidência agradece a honrosa presença de vossa senhoria e conforme vossa senhoria aqui percebeu nós conseguimos aqui em nome de toda a comissão de segurança pública é encampar todas as dúvidas e todos os questionamentos que devem ser devidamente esclarecidos pelo governo por favor abram o microfone da doutora Camille pronto pois é presidente mais uma vez eu tenho que agradecê-lo mais uma vez eu tenho que homenagear e bater palmas para todos os componentes da comissão de segurança pública desta casa não fosse vocês e toda a nossa insistência também não teríamos chegado a esse bom termo finalmente desde 2019 lá se vão aí três anos de luta não é mesmo agora fica ainda a pergunta será que a AGE será justa será que os servidores públicos que tentaram garantir o seu direito de recebimento das férias prêmio porque a própria AGE via de regra tem colocado na sua fala nos processos da incidência da prescrição será que ela vai nos causar prejuízo fica essa pergunta ainda mas eu quero agradecer pela oportunidade de participar pelo convite e também por sua gentileza de sempre me prestigiar dando a palavra a minha pessoa muito obrigada nós é que agradecemos doutora Camille agradecemos também a presença remota da delegada cheira vamos retornar ao plenário que nós teremos agora votação de parecer de redação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos obrigado agradeço obrigado Obrigado.